Meu destino dessa vez é a cidade de Mairiporã, pertinho de São Paulo. A cidade é simplesmente uma referência para o mountain bike no Brasil, e a Serra da Cantareira foi generosa com a galera da bike. Uma trilha melhor que a outra, além do visual de tirar o fôlego. Nesse episódio, fui convidado para conhecer o Cantareira Ride, um projeto muito legal do meu amigo Luciano Lancelotti, mais conhecido como Cadeira. O cara é uma lenda viva sobre duas rodas no Brasil, e um convite desses não dá para negar. Com certeza eu vou aprender muito. No caminho para a trilha, Tio Cadeira foi me explicando a essência do Cantareira Ride. Então assim, o Cantareira Ride, na verdade, nada mais foi do que a continuidade de uma atividade que eu sempre fiz naturalmente, de compartilhar minhas alegrias e experiência no rolê. Eu acho que a ideia de fazer uma escola de bike é muito por esse lado, e por uma necessidade que os bikers têm de se tornarem bikes. Desenvolveram a habilidade da pilotagem da bicicleta, desenvolveram a consistência do rolê e diminuíram o nível de periculosidade do próprio rolê. Porque não adianta ser corajoso se você não domina a técnica. Chegou a hora de encarar a primeira trilha, o famoso DH42. Muitas das trilhas que a gente anda aqui na Cantareira são trilhas que não são feitas para bike. Essa aqui é uma trilha exclusiva e feita para bike. E agora, chega de conversa. É hora de botar para baixo. Olha o gás, né, Dani? E agora, chega de botar para baixo. E agora, chega de botar para baixo. E agora, chega de botar para baixo. Valeu, titio! Obrigado, cara! Que rolê, hein? Valeu, mano! Demais! No deslocamento entre as trilhas, o bate-papo fluiu fácil e eu aproveitei para pegar mais algumas dicas. Qual que é a parada? Domínio técnico, tem que ter evolução técnica, tem que ir trabalhando a base. E como sempre no All Mountain, o clima é de amizade e descontração. Mas depois de tanta subida, a fome começou a apertar. Vamos comer? Vamos comer que tem trilha boa depois. Quarto pé e vivo o Cantareira Ride. Uma surpresa boa foi descobrir que o Cadeira também curte uma alimentação natural e saudável durante o pedal. Comida de verdade é o que a gente precisa para encarar os desafios da trilha. E a alimentação é outra coisa. Vem ao fuso, né? Ufa! E agora a gente vai encarar uma trilha que foi um presente da galera do Montanhas Reis para quem curte a Cantareira, a Nilvaca. Música Música Vamos lá. A velocidade e a curtição estavam a mil, mas ainda existem obstáculos que são um desafio para mim. Arani, aqui a ideia é o que é antecipar o traçado, né? O principal é aqui em cima pegar a parte mais positiva possível, com menos inclinado o off-camber e antecipar essa curva para se desvencilhar lá de baixo, naquele bolsão. Valeu, tio. Obrigado pela dica. Agora para ir para baixo, né? Arani, aqui a ideia. Valeu. Boa, tio. Obrigado pela visita no Campeonera, vai. Eu que agradeço, cara. Muito bem, gente. Obrigado. Maravilhoso. Sabe aquela sensação mágica que a gente sente depois de passar por uma experiência muito legal? Foi exatamente assim que eu me senti naquele momento. E de repente eu parei e me dei conta. Peraí, eu estou do lado de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. O rolê de hoje foi sensacional. Curti lugares incríveis e me diverti muito. Mas é claro, eu já estou pensando na próxima viagem. E você, qual o seu próximo destino?